Ele quis ser o Globo News. Mas eu vou falar. E quem foi que falou da academia aí? O Bruno. O Bruno. Vou falar pra você, Bruno. Tem muita mulher na academia, viu? As meninas estão se cuidando. Eu fiquei espantada. Mas é o horário que você foi, mano. Ela entrou naquela academia do lado de casa. Agora, cara. Aí eu falei pra ela contratar um personal e ela não quer. Eu falei pro cara... Você vai ficar solteiro, mano. Eu? Os caras já falaram isso nos comentários. Os cabaços têm esse medo. Os cabaços têm esse medo. Se eu for contratar um personal, você vai ficar solteiro. Oxê! Eu falei... Fui eu que falei pra ela. Ela que não quis. Ele falou pra eu contratar um personal. Eu falei, contrata um personal. Contrata ou não contrata, Caíque? Contrata um personal. O Caíque contrata. Ela pagou o anual, Caíque. Eu falei assim, ó... Ela pagou o anual. Não, olha só... Fala a verdade, Caíque. Sem o personal, ela vai ficar um ano. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. O anual, R$29,90. O anual. E o mensal, R$159,00. R$150,00 por mês. Ou seja, é pra você fechar o anual, né? É, maluco. Por mais que você... Por mais que você fique... Os caras é foda, né? Os caras é foda. Um plano semestral. Ele falou, não, por enquanto... Ou é mês ou é ano. Tipo assim, ou você paga tudo e você paga parcelado no cartão. Não é assim, R$29,90 todo mês. Não. Você paga o valor fechado, que dá R$300,00 e pouco... Que eles já retiraram. Eles já retiraram. Você tá ligado, né? Mas é tão pertinho de casa, Caíque. Não tem pra que eu não fazer. É tão pertinho. Como foi o primeiro dia? Conta aí pra nós. Não, o primeiro dia foi muito legal. Eu fiz lá uma história. Sabe o pessoal andando... Eu só andei de esteira, né? No primeiro dia que eu preciso ir me acostumar. Você só viu a estreia com... E aí ele faz lá um treino pra você. Lá no papel lá. É, porque ele é o mostrador. Ele mostra os aparelhos. Aí ele faz o treino. Aí eu falei, ó, hoje eu não vou treinar. Hoje eu só vou ficar aqui na esteira e tal. E aí amanhã eu já começo a fazer o treino. Aí eu mostrei pra Alessandra e é mais ou menos o que eu já fazia, né? Uhum. Aí amanhã... E ela falou isso pra mim, sabe o que eu falei? Lá, Caíque, fica aberto das 5 horas da manhã até meia-noite. A Cleide teve a moral de olhar pra mim e dizer assim... Alessandro, eu vi o treino e é mais ou menos aquele treino que você passava pra mim. Não, o treino que o Alessandro passava pra mim. Eu vou pegar um personal pra quê? Pra eu treinar o que eu já sei fazer. Aí eu falei pra ela assim... Cleide, você não sabe fazer. Não. Ó, o Caíque, você já treina há um ano, Caíque? Já deu um ano já? Não, eu já treinei muito. Um pouquinho mais. Até hoje... Fala a verdade, Caíque. Até hoje. Você tá há um ano já. Se você moscar... Sei lá, tiver com a cabeça no canal ou tiver com a cabeça no resenso... Resenha... Tu treina errado ou não treina? Ah, não. Imagina o cabaço. Tá concentrado pra não treinar. Ah, mas ó... Eu não vou... Não existe eu sei fazer. Na musculação não existe isso. O que acontece... Aliado. Lá abre muito cedo. Então assim, é muito perto de casa. Se eu não conseguir treinar de manhã, eu consigo treinar à tarde ou à noite. E... E sete horas da manhã, que é a hora que eu vou, mas eu quero ir mais cedo, umas seis e meia... Tem só o pessoal que eu acho, eu acho, tem muita tiazinha, eu acho que o pessoal vai antes de trabalhar. Entendeu? Então tem muita mulher. Tem muita mulher da minha idade, o pessoal vai casal, vai muito casal que eu vi também. Na hora que eu tava lá andando na esteira, eu vi que tinha mais casal se matriculando. Não sei se é porque o valor é acessível, né? Então o pessoal treina em casal, né? Eu vi casais treinando. Mas é isso, vou... Gente, não tem por que eu não fazer. Não tem por que. É do lado de casa. Tipo, é como daqui até ali no mercadinho, Caíque. A regra é clara, neguinha. Caíque, é tão... A regra é clara, meu anjo. Fez sem personal. Fez sem... Segunda a sábado. Treinar. Segunda a domingo. Treinar sem personal. Não, eu não quero fazer personal. Das duas uma. Ou você vai sentir dor. Por que eu ia entrar numa bosta? Ou você não vai ter resultado. E aí você vai desistir. As duas coisas te fazem desistir. Não ter resultado e sentir dor. São duas coisas que vão te afastar. Tá ligado? Passar no... Que é uma coisa que eu me arrependo de não ter feito quando eu fiz a posta de Caíque. Pra que eu vou passar? Vocês não estão complicando demais? Não, não, neguinha. É a experiência de vida que me faz dizer isso. Eu vou ficar só porque vocês estão falando que eu não vou conseguir. Mas eu sei que você não vai ver resultado. Se você faz uma nutricionista e tem um personal, você vai ter um resultado em três meses. É. E aí vai te dar gás pra um ano. Vai te dar gás pra um ano. Se você não tiver um resultado em três meses, você vai ficar desanimada. Ah, mas eu não... Ô, isso aí é tão sério. Mano, se eu tivesse dinheiro... Eu não gosto de ninguém em cima de mim. Eu fico... Ah, não sei, eu não gosto. Isso aí é tão sério que eu falei pra galera que eu tô começando a correr. Quando eu comecei, eu comecei a sentir umas dores. Maluco. Umas dores que me parecia que tinha uma lança me varando aqui, ó. A dor começava aqui nas costas e terminava aqui no pulmão. Era uma dor horrível. Horrível. No meio da corrida, assim, ó. Parecia que eu falava... Caralho, mano. Eu tive uma distensão. O que que foi? Uma dor horrível. Aí tem uma mina que eu sigo aqui. Agora eu não vou lembrar o nome dela, tá ligado? Uma mina de corrida. E aí ela tem um vídeo dela, mano. Que ela já é professora. E o cara aí tem um vídeo dela que ela tá com outro professor. Eles estão conversando sobre corrida. Aí o cara tava falando assim, tá, tem muita gente que sente dor. E a dor é por causa que o cara não tá respirando direito. Mano. É correr. Tipo assim, você olha pro correr e você pensa, é só correr. Ó, a Carolina Gonçalves tá falando. Esse é o melhor horário. Eles estão te gorando. Obrigado. Ainda bem que eu tenho essa cruz aqui, ó. Pro olho gordo. Tem uma ruda aí pra mim? Vocês estão fazendo... Quando eu falei pra Alessandro que eu fiz um ano? Nossa, você pegou um ano. Falei sim, Alessandro. Valia um ano. Agora o Kaique, dentro da minha própria casa, eu não tenho... Você quer apostar quanto? Eu não tenho... Ainda quer apostar dinheiro comigo, que eu não vou ficar. Você quer apostar? Eu vou ficar. Eu precisei de um personal, eu precisei de pesquisar pra descobrir que a minha dor na hora da corrida era porque eu não estava respirando direito. Não, mas eu posso assistir... Respirar! Eu posso assistir vídeos e melhorar o... Meu Deus do céu. Os exercícios que eu tenho que fazer. É, a nutricionista eu acho que precisa mesmo. Pra mudar uma mudada na alimentação. Mas eu não como muita besteira, Kaique. Talvez comer coisas mais... Uma dieta balanceada. Faz, faz. Faz, faz. Eu me arrependo de não ter contratado a mina do Felps. Me arrependo de verdade, mano. Porque ele não levou a sério. É. E se não, vixe, mano. Ah, acabei aqui, ó. Você quer apostar três meizinhos? Ó, três meses você sai. Você desiste. Você quer apostar? Credo! Três meses você desiste. Credo, eu devia nem ter contado pra vocês. Nossa Senhora. Você não foi, pai? Como foi que eu olhei pro senhor e falei, pai? O Kaique olhou pra mim e falou assim, o senhor não vai conseguir. Eu falei, então agora vai estar apostado. Eles estão, eles estão. E agora? Eu falei pro meu pai, pai, três meses que o senhor não consegue, eu aposto. Ainda bem que eu tenho as meninas. O senhor vai falar caçado. Ainda bem que eu tenho as meninas lá no meu Instagram que me incentivam. Nossa, gente. O Kaique apostou comigo, ele olhou pra minha cara e falou, pai, o senhor não vai conseguir. Aí eu falei, põe só de raiva eu vou fazer. Põe só de raiva. Eu perdi por 900 gramas. Dez quilos, mano. Dez quilos, mano. E eu me arrependo de não ter chamado a mulher do Felps pra ser minha nutricionista, mano. Depois que você começa a pesquisar e entender os bagunhos, você fala, caralho, mano. Ah, vacilei de não ter contratado a mulher do Felps, mano. Que pra quem não sabe, a mina do Felps é nutricionista. A Disleine tá falando, eu pago aulas de corrida já tem sete anos. Como assim, aulas de corrida? Porque, mano, é, porque você tem que ser... Não, gente, eu não quero. Eu não digo que eu pagaria a aula, mas eu vou falar, mano, quando eu vi que eu não estava respirando... Sabe o que que tá aparecendo, é, Cleide? Agora você dá um de jama puxão, quando você apertou, você já vai crescer jogador de basquete. Então quem ia fazer basquete, ele não faz. Gente, eu só quero ir na academia. Ele não quer ser profissional. Gente, eu só quero ir na academia. Eu não quero subir nos palcos. Eu não quero subir nos palcos. Gente, eu só quero ir na academia, andar na esteira, pegar um pezinho. Pegar um pezinho. Eu só quero ficar saudável, entendeu? Eu não quero subir nos palcos, eu não quero ficar Miss Universo. Pegar um pezinho é maravilhoso, mano. Vocês estão complicando a minha vida. Eu só quero ser saudável. Eu só quero pegar um pezinho. Eu só quero andar, subir uma escada e não ficar com falta de água. É, uma escadinha, uma corridinha, um vestidinho, pá. O cara falou assim pra mim, o que você pretende? Eu falei, eu só quero ficar saudável, cara. Eu só quero emagrecer, só. Só isso. Não tá bom, né, mano? Eu não quero ficar com um pochão, nada. Eu só quero ficar bem, eu só quero ficar saudável. Ela entrou em casa falando que pagou um ano. Eu falei, cara, esses caras é foda, mano. Tira o chapéu pra esses malucos, mano. Não, não é questão de tirar o chapéu. Ou você paga um ano, ou não vale a pena, Alessandra. Você vai pagar 150 reais num mês. Não existe isso. Mas, Cleide, você vai desistir. Eu não vou desistir, eu não vou desistir. Ai, meu Deus. Vamos lá, vamos lá, pessoal. Ó, o Pablo tá falando, a Cleide, eu só queria ir na academia, gente. Só ir, só queria ir lá, andar na esteira e só... Ó, a Carolina, todos com a Cleide, obrigada, porque vocês estão vendo, né? Os dois estão me agorando, gente. A Lana acordou de manhã, olhou pra mim e falou assim, pai, cadê a mãe? Eu falei, mano, diz sua mãe que foi na academia. Aí ela falou assim, sério? Eu falei, sério? Qual academia? Eu falei, aquela aqui do lado. Ela falou, caraca. Depois ela foi dormir, eu nem vi mais a Lana. Ela chegou na sala, perguntou e foi dormir. Vocês vão morder a língua de vocês. É isso. Ela chegou na sala. Vocês vão morder a língua de vocês. Ó lá, um, dois, três, e... Epa, peraí que eu botei na câmera, né? Vocês invejosos. Um, dois, três, e... Esse estimulador, então... Fala, pessoal, beleza? Tá começando mais uma live. Quero pedir pra você que, por favor, clique aqui em cima, se você estiver no Twitter ou em algum canto aí, se você estiver no Instagram. Agora pega a visão se você compartilhar o link da live com a hashtag Desculpa a Lacração. Eu te sigo de volta. É, quem se vende a lacração tem que pedir desculpa nele. Exatamente. Vamos falar sobre a Letícia Sabatela se desculpando. Olha aí. Porque ela fez uma fake news. Mas não foi pra lacração, não. Enfim. Dá uma olhada, vem com a gente aqui ver as notícias de hoje. É nóis. Mas a Letícia é diferente. Ó, Letícia, esses dias... Já porque a Letícia Sabatela, que falou que ela era meio autista, acho que tem quase certeza que foi ela, que ela fez um check-up, um negócio lá e deu que ela... Ela é meio autista. Mas eu não sabia que ela era militante. Olha o pessoal, hashtag Cleide. A Letícia é muito... Hashtag Cleide na academia. Tem uma foto dela, como é Mujica, esse cara aqui? Mujica, mano. Oxi. Ô, Mujica é da hora, mano. Mujica é mó tiozinho legal, assim, mano. Se ele é um bom presidente, não sei, mas que ele é um tiozinho da hora, assim, ele é, mano. Tá, vou falar os assuntos aqui, mas eu quero saber só uma coisa. Por que vocês estão me desestimulando? Não, ninguém tá desestimulando, não. Muito pelo contrário. Qual o problema de vocês? Eu só tô te apontando a realidade. O problema que eu sou é verdadeiro. Eles, outro dia, o Caí que tava falando, outro dia ele falou assim, Cleide, outro dia ele falou assim, Cleide, tem que voltar a fazer exercício e tal, volta lá pra academia pra gente. Falei, não dá, Caí, porque eu tenho que pegar a Alana e tal. Ele falou, meu, tem que fazer uma atividade e tal. Só porque eu resolvi entrar na academia, que é bem melhor que a academia deles, aí eles estão com inveja, entendeu? Mano, academia é tudo igual. Essa academia é bem melhor que a academia deles. Grande coisa. Aí eles estão me agorando agora. Tô sentindo uma certa pontinha. Lá ninguém precisa tomar suco pra puxar 40 de supino. Eu aposto que nessa sua aí tá cheio dos caras suco. Lá ninguém toma suco, então. Lá, nossa, não. Lá os caras tomam barrilzinho. Lá o cara fuma um, toma um barrilzinho. Lá ninguém precisa. Lá o cara fuma um antes do trem. O cara fuma um antes do trem. O William tá falando que a Cleide é a nova gracinha. Eu vou ser a Miss Olimpia. Eu vou ser a Miss Olimpia.